Boa noite, olha eu de volta aqui, é vamos voltar a jogar Strider A última vez que eu joguei a gente estava de frente com a torre do meu, que é o último chefe Então é a última fase, mas eu estava pensando, ainda tem mais 3 itens, 4, acho que uns 5 itens para eu pegar São 2 de vida, 1 de energia, a kunai magnética Bom, eu não lembro onde estão essas coisas, então eu vou ter que dar uma passeada aqui Eu acho que dá para olhar, talvez dê para olhar aqui Não Acho que não Deixa eu ver É, não aparece Não adianta nada você poder escolher e não aparecer o mapa, né? Bom, que seja Vamos passear um pouco Porque assim, eu estou jogando num stream e eu estou gravando esses vídeos Botando ele em partes no Dailymotion Não sei se vocês repararam, agora tem ali em cima o enderecinho do Dailymotion Para quem quiser ver os arquivos Porque o Twitch não grava para sempre as coisas Então, eu acho que é válido Ao invés de eu simplesmente sair correndo e fazendo tudo do jogo Eu só, sei lá Jogar como eu jogaria normalmente Porque pensa bem De que adianta eu simplesmente sair correndo para terminar o mais rápido possível E deixar coisa para trás que podia ser interessante de se ver, né? Aqui tem alguma coisa? Tem uma porta ali, mas não tem item nenhum aqui Ah, mas tem uma águia ali em cima E essa saída vai para... Boa pergunta Acho que eu vou pegar aquela águia lá em cima Eu nem sei para onde ela vai, mas vamos lá Opa, quase, hein? Opa, agora eu errei Um slow motion aqui, rapidinho Cara, o mais legal desse jogo é a mobilidade do Strider Ai, ai, ó Ops Tinha que ter subido mais Mais um pouco Eu realmente não lembro onde isso me leva E sumiu Ah, você está me tirando Hum, que droga Eu me trouxe de volta para cá Acabei de vir aqui Hum, tá, vamos dar uma olhada para cá Pelo menos eu posso entrar na área e consultar o mapa Não tem nenhum item aqui Quer saber de alguma coisa? Vamos para a última fase, velho É, depois daqui não dá mais para voltar Tudo bem Não tem problema Caso você queira fazer 100% nesse jogo Você tem que ter pego 96% dos itens do jogo Antes de entrar nessa torre Acaba Tinha de ir Comprei Deixar Acerta Deixar 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 Unhas Deixar Tchau, tchau. Ai ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, já vai. Já abusei demais da paciência dos caras. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ufa. Opa. Hum, aqui é outra saída. Hum, nada. Ninguém. Ah. Claro que ia ter alguém. Esses caras com esses lasers aí são os piores. É, repara o tanto de vezes que eu troco de espada pra me livrar desses malucos. Hum, aqui não tá aberto ainda? A gente tem que vir por aqui, então. Ah, péssimo. Ah. Ah. Opa. melhor desabilitar ele né descongela e aí você arrebenta na porrada na espadada no caso e aí Ah... Ai, filho da mãe Já tá o soldadinho ali parado Um pouquinho mais de vida Ai, ai Mais nenhum, mais nenhum Eu não quero ter nenhuma surpresa Quando eu saio dali Ah, sim A gravidade tá invertida aqui Ah, esse tiro eu não consigo devolver Ah, parou de atirar Ah, de preferência eu consigo acertar ele também Um novo O nome dessa coisa é novo Ah, o elevador orbital Sim, apareceu mais uns inimigos aqui Mas eu não sou obrigado a enfrentar eles Eu sou um ninja Não um tanker Agora pra subir É pra esse lado, né Opa É pra isso Acabei a torre Muito rápido Essa parte aqui que vai ser Ferrada Pra não usar outra palavra Ah, nossa, cara Tirou muita vida Deixa eu ir Deixa eu ir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, matei um. Ah, filho da mãe, volta aqui. Tchau, tchau. Nossa senhora, essa esquiva foi bonita agora, hein? Ah, fala sério. Ai, agora eu tomei. Ai, perdi vida demais. Ai, caramba. Ai, morreu. Ai, não acredito. O bicho não morre, morri. Morri. Ai, caramba. A terceira vez é o charme. Todas vezes tem sido assim, vai. Vamos lá. Aquele item de vida tá fazendo falta agora, hein? Os dois itens de vida. Putz, acabei pegando o item sem querer ali. Não. Não, toca de arma, rapaz. Nossa... Nossa, não é errada. Olha aí, Pedro. Não acredito! 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 Não acredito!